Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazul. E aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile. E hoje eu tenho uma pergunta pra você. Você já ouviu falar em roche tradicional? Em bacha? Você já ouviu falar? Então vem com a gente, que hoje a gente vai apresentar pra vocês e fazer uma review, fazer tudo aqui e falar de qual é o roche tradicional com a bacha, beleza? Bora! Bom, voltamos aqui pra falar desse meninão maravilhoso que eu perguntei pra vocês. Já sabem do que isso trata? Talvez vocês deram uma olhada aí na thumb, em alguns outros vídeos aqui do canal eles já apareceram. Então eu estou falando da... dou, na verdade. Roche tradicional, tradicionalíssimo e as bachas. E aí vocês me perguntam, qual é desses apetrechos aqui? Qual é a diferença? Como é que funciona? É bom? Não é. No vídeo de hoje eu não vou falar toda a história do arguile, porque inclusive tem post lá no nosso Instagram, que vai estar passando aqui nas nossas redes sociais. Então se inscreve lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, segue a gente lá. Inclusive já deixa um like nesse vídeo aqui, porque é muito importante. E pra não esquecer no final, então já deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos continuar. Então os roches tradicionais foram ali não exatamente os primeiros rochas, mas um dos primeiros, né? O primeiro rocha como a gente imagina hoje, de barro, de cerâmica, enfim. A primeira, o percussor desses rochas que a gente usa hoje, né? O parente mais parecido, são os rochas tradicionais, né? E são os que continuam até hoje. Existem muitos desses rochas tradicionais. E eu peguei um rocha aqui, um monge de Himalaia, pra vocês terem uma noção da diferença. Vamos deixar isso aqui, o meninão, de lado. Os rochas que a gente utiliza mais comumente hoje, os rochas que a gente acredita, chama de rocha padrão, o rocha mais utilizado são os rochas fúneis. Os rochas fúneis são um tipo de rocha em que você tem uma cuba e um pino central, né? Uma única vazão de ar. Então o ar, ele vai passar por aqui. E a essência vai ficar em volta desse pino central, né? Então você vai esticar o alumínio aqui, bonitinho, pá. Já tem vídeo no canal sobre isso. Já os rochas tradicionais, né? Eles têm uma cuba. Como vocês podem ver aqui, uma única cuba, né? Um buraco, um vão, com alguns furos no final da cuba, né? Alguns furos por toda a parte. O principal é que é uma única cuba grande. Você bota a essência aqui. Você simplesmente vai depositar a essência aqui. Diferente desse rocha, que a essência não fica em cima da parte que vai ser a vazão do ar, né? A circulação. Além disso, tem outra coisa que diferencia bastante os rochas tradicionais dos rochas fúneis. A maioria dos rochas fúneis são esmaltados. O que é isso? Vou pegar esse meninão de novo. Esmaltado é basicamente a cor que é colocada no rocha. Não somente a cor, mas o tipo de pintura que é feita. Porque essa tinta, que é utilizada em cima dos rochas fúneis e de outros tipos de rochas que são esmaltados, ela impermeabiliza o material do rocha. Então aqui, se você pegar aqui embaixo do monge Himalaia, você vai ver que ele tem outro tipo de material, que é similar ao do rocha tradicional, só que tem uma camada de esmalte por cima. Então o rocha é totalmente hipermeável. Ou seja, aqui na parte que realmente vai a essência, na sua maioria, o rocha não vai sofrer nenhum tipo de diferenciação dependendo do seu uso, né? Ele vai sempre, depois da lavagem, manter sem gosto e tudo mais. E o rocha é tranquilo. Já os rochas tradicionais, eles são não esmaltados, né? Todos os rochas tradicionais, na verdade, tem alguns chininhas, se eu não me engano, né? Quem já teve um chininha aí, que tem rochas tradicionais desse modelo esmaltados. Mas esse em questão é um rocha que não sofre nenhum tipo de pintura. Ou seja, vocês estão vendo aqui essa parte preta, não é porque eu sou um corpo imundo. É porque realmente o rocha, ele puxa o meláceo da essência. E isso fica, gente. E isso vai ficar aqui e tal, e dá cheiro, dá sabor. E por isso, a maior diferença desse tipo de rocha. Ele é muito aconselhado pra ser utilizado com apenas um sabor. Bom, tem gente aí que usa com um sabor específico de alguma marca. Tem gente que restringe a um sabor, por exemplo, limão, mas usar limão de várias marcas. E tem gente que usa pra, por exemplo, essências doces, essências cítricas, né? Deixa um pouco mais generalizado pra ser também um pouco mais democrático, né? Então tem gente que aí não vai ter pessoas que não vão ter condições de ter um rocha só para um sabor. E é tudo bem, tudo tranquilo. Mas é um rocha super indicado pra você utilizar apenas um sabor aí, e aí você faz da maneira que preferir. Porque ele pega muito o sabor da essência, puxa e deixa realmente sensacional. Pra fazer a montagem desse rocha, muito fácil. Eu gosto desse rocha por causa disso. Simplesmente eu vou pegar a essência aqui. Tá acabando minha essência aqui, hein? Essa parte é triste, eu vou acabar com ela aqui nesse rocha. Vou ter que aproveitar. Nesse caso eu prefiro usar a colher ou a mão, enfim, por quê? O ideal, como eu falei pra vocês, é não prensar o rocha. Ó, o que eu tô fazendo aqui é simplesmente jogando a essência, certo? Não tô pressionando, não tô... Tô simplesmente organizando aqui, certo? Pra ela não ficar só no meio. Então aqui dando uma maior... Abertura aqui na essência. E simplesmente isso. Tiro aqui um pouco das beiradas pra não ficar pregando na bátia, certo? Terminei de colocar a essência no rocha, eu simplesmente vou acomodar a bátia aqui. Certinho. Botei aqui. E antes de a gente pegar o carvão, setup com basiluna, Beatrice, prato Regal, rochazinho tradicional. 90% desses rochas não tem marca, tá, gente? Eles chamam rocha tradicional mesmo, esse formato desse rocha que eu falo com barro cru e com esse formato de cuba. Normalmente ele não tem marca. Tem algumas marcas que fazem, mas esse em específico não tem, fechou? E novo parceirinho aqui do canal que vai aparecer aqui pra vocês verem essa peterosa, maravilhosa, Zain Ruka, Sartito, pá, monstros maravilhosos. Bom, estamos aqui já fumando, degustando essa maravilhosa, linda Cane Mint. Como eu falei pra vocês, esse é um rocha especial pra vocês fumarem uma essência só. É, um tipo de sabor. Nesse caso eu só fumo Cane nesse rocha. Já, né, fumei outra coisa ou outra num momento, enfim, misturei um pouquinho com Cane. Mas realmente o que eu indico pra vocês é utilizarem só um sabor. Porque esse rocha realmente o sabor impregna, mas potencializa demais. Fica algo incrível. O outro detalhe é sobre essa partezinha de cima, certo? Isso daqui se chama bátia. Falando bem a grosso modo pra vocês, né, de um jeito bem didático. É uma espécie de controlador de calor pra rochas tradicionais. Claro, faz uma função parecida do controlador de calor, ou seja, substituir o alumínio. Tem pessoas que montam com alumínio e depois colocam a bátia. Eu, particularmente, prefiro só utilizando a bátia. Acho que é o modo mais... Acredito eu, né, que seja o modo mais tradicional e é o modo que eu gosto também. Qual a diferença da bátia para o controlador de calor? Eu, particularmente, prefiro a bátia. Por quê? Porque a bátia tem um cozimento um pouco melhor que o controlador de calor. O controlador de calor, ele foi feito basicamente pra facilitar o dia a dia aí do narguileiro. Então, você não tem que esticar o alumínio, você não tem que fazer um controle tão bom da essência, né? Você pode largar um pouquinho mais. Também vai ser mais difícil do carvão cair ali. Você pode jogar um videogame, fazer outra coisa, enquanto você tá fumando. A bátia, ela tem um cozimento um pouco melhor do que o controlador de calor. Ela é menos maciça. Um objeto ali de metal, alumínio, em que vai ter essa primeira parte pra abraçar a cuba do rocha e essa segunda parte pra fazer uma telinha ali pro carvão. E você coloca o carvão em cima. Também tem esse pino no meio, que é pra ajudar no respiro, né, do rocha. Você resfriar ali o rocha, você fazer a troca de fumaça. Ele também acaba avisando quando o carvão já tá bom ali. Carvão não, né? O cozimento da essência já tá bom ali, ele começa a soltar a fumacinha ali, você já pode começar a puxar, né? E a bátia serve basicamente para esse tipo de rocha. Dá pra utilizar bátia em outro tipo de rocha? Dá sim, né? Você consegue adaptar, dependendo da cuba, se você conseguir encaixar ali. Porém, ele é feito e indicado para ser usado nesse tipo de rocha. Inclusive, na maioria dos estabelecimentos que você conseguir encontrar um rocha desse, vai vir um kit, né, junto o rocha e a bátia. Beleza? E aí, a pergunta principal. Realmente esse rocha é bom de fumar? Vale a pena fumar só um sabor? Bom, como eu já falei, vale muito a pena fumar só um sabor. Ele potencializa e muito o sabor da essência, então é uma experiência bem diferente. Então eu aconselho demais vocês utilizarem só uma essência. Outra coisa que é muito importante, essências muito meladas, com muito melástico, não são interessantes nesse tipo de rocha. Porque vão acabar, como os furos são embaixo, o melástico descendo completamente, né? Você perdendo ali o melástico, que é algo muito importante. E sujando seu arvilho inteiro, fazendo uma melequeira, se você for fazer uma próxima sessão, não vai ser interessante, vai ficar bem estranho. Então é interessante vocês utilizarem fumos mais oleosos, que não tenham aquele melástico que escorre tão facilmente. No caso eu estou utilizando tangires, que tem um melaço bem interessante, mas é um melaço relativamente espesso. É um acúmulo bem legal, que fixa bem no tabaco e não vai ficar escorrendo tanto assim. É um rocha, sim, incrível e uma experiência super diferenciada. Então eu aconselho demais vocês, se tiverem a oportunidade de adquirir um rocha desse, adquiram, usem com abate. Dá pra usar de outro jeito? Dá na internet, aí vocês vão ver várias maneiras, mas com abate, com certeza, fica um casamento incrível. Fluxo perfeito. Muito tranquilo. Montando desse jeito que eu falei, vocês não vão ter problema. Nível de fumaça também ótimo. Inclusive estamos com uma tangires, né? Então não tem nem o que falar. Um ótimo volume de fumaça, talvez não dê pra ver na câmera. Mas tá muito top. Outra coisa muito legal, a gente já fez review aqui no canal do carvão White Vulcan, que é um carvão que mantém aí o formato tradicional dos carvões de arguilhe. Então ele é muito indicado pra fumar nesse tipo de preparo aqui, porque a abate é bem larga, você consegue ali colocar as peças bem direitinho, não vai ter problema de estar rolando, caindo, e fica realmente uma sessão muito incrível. Então finalizando, realmente é um roche muito incrível, um preparo diferenciado, uma experiência muito legal que vocês vão ter, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa reviewzinha aqui e desse explicativo sobre esse roche. Qualquer outra dúvida vocês podem deixar aí no comentário. Eu quero agradecer demais você que viu o vídeo até o final. Se você ainda não deixou o seu like que eu falei pra você deixar no início desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o like. Tem muita gente que esquece. Deixa esse like, vai ajudar muita gente. Se inscreve no canal também, dois vídeos por semana, conteúdo sempre diferenciado. Segue a gente nas redes sociais. Também vão ter as redes sociais dos nossos parceiros, nossa Stain Oficial Republic. Nargue em casa se você quiser qualquer coisa pra sua sessão em Brasília. Chama lá, que é sucesso. E é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, é nóis, valeu! E é isso, vamos lá.